Doutor Delegado Na beira da estrada, nas águas de lá Na lida do gado eu bordo cansado E fazendo agrada ela vem me abraçar Cheguei no meu rancho na boca da noite Achei a cabocla num canto a chorar Perguntei pra ela por que chora tanto Banhada de pranto me pôs a contar Eu vim abortando da venda da estrada Nem perto de mim vi um carro parar Aquele ricaço pegou no meu braço Lutei com o caboclo pra poder escapar Já fiquei de espora, meu burrão turdinho Virei currupio, pra trás eu mordei Eu cheguei na praça, lá tava o ricaço Contando com graça de tudo que foi Eu já fui chegando e o cabra surrando Puxou do revólver, mas tempo eu não dei O caboclo do rei eu tirei seu galeio No meio da rua de Guasca cortei Está aí na porta da delegacia Marradona xinxa do meu turbião Quem entregou ricaço, doutor delegado Quem tiver errado, dê a punição Caboclo vai embora, mas deixei seu rei Pra servir de espelho da grande lição Que pra esse homem se vai ter exemplo Quem mulher dos outros não pôr mais a mão Quem será um o Sub啦 Quem será um Short Dinâme? Quem será um pesado que vai embora, mas dejou a mão Eu pego da mesma Se lembrou o treme e vai correr